A programação que é muito comum, principalmente quando a gente está aprendendo a programar em linguagens que já não são de tão alto nível, como por exemplo o C. Acontece muito frequentemente o ZAfterfree. Basicamente quem já programou em C, quem já mexeu com ponteiros e alocação de memória, já deve ter sofrido algumas vezes com esse problema. E eu vou exemplificar aqui com o caso que atingiu várias distribuições. Foi um bug que foi descoberto, foi relatado em 2016. Já não é assim uma coisa tão nova, os kernels novos já estão protegidos dessa falha e tudo mais. Mas é um exemplo legal de como você pode ganhar acesso root a uma máquina utilizando uma falha desse tipo. Concentualmente, pessoal, todo mundo que programa? Beleza? Programar em C, manjam de ponteiro. Beleza. O ZAfterfree, basicamente ele é você utilizar uma região de memória que ela já foi previamente alocada para outro ponteiro. O que acontece quando você aloca memória, desaloca memória, aloca memória, desaloca memória, é que, invariavelmente, em algum momento essa memória vai ser reutilizada. E essa memória pode conter lixo, pode conter dados, pode conter qualquer coisa lá dentro. Então, é sempre interessante a gente inicializar as nossas variáveis antes de utilizá-las. principalmente antes de você ler um dado, quando você aloca memória, para evitar você estar lendo algum lixo que venha da memória. Ele acontece, normalmente, quando você desaloca a memória e o ponteiro aponta para uma área que já pode ter sido alterada. Isso leva o processo a comportamentos indeterminados. Normalmente, um segmentation fault. O kernel vai lá, mata, ou o teu programa trava, ou, enfim, um stack overflow. Mas, essa vulnerabilidade pode ser manipulada de forma maliciosa para se obter uma escalada de privilégios, por exemplo. Visualmente, o que acontece é mais ou menos isso. Você tem lá um buffer, de tamanho 30, e aí você, é um ponteiro para um buffer, no caso. Você executou uma lock lá, de 30. Por exemplo, ele alocou a região 9000, lá da memória, para o seu programa. Você, na sequência, alocou um outro buffer de 50. Desculpa. Na sequência, você foi lá e alocou um buffer, um vetor de 50 posições de números inteiros. Então, sequencialmente, como você deu dois comandos em sequência, ele pegou as áreas contínuas da memória lá e alocou. Mas aí, no decorrer do seu programa, você desalocou o buffer 2 e alocou um buffer 10. O sistema operacional reaproveitou aquela área de memória que você já tinha utilizado antes. Você desalocou o buffer 2, mas você não zerou aquela variável, aquele ponteiro que existia, aquele endereço de memória que existia dentro dessa variável. E aí, você foi lá e escreveu lá de novo. Utilizando esse ponteiro aqui. E aí, mais para frente, no seu programa, você vai ver que o seu buffer 3 aqui está com a área de dados alterada. Então, isso é o UserAfterFree. O EBPF é uma ferramenta muito legal que foi criada nos laboratórios de Berkeley, em 1992. A ideia do BPF era evitar que pacotes mal formados ou pacotes desnecessários de rede, ou que não fossem destinados à minha máquina, chegassem ao espaço de usuário. Então, ele é uma maquininha virtual muito simples, que atua dentro do kernel. E ela filtrava esses pacotes para evitar que esses pacotes chegassem às camadas superiores, para você não ter desperdício de processamento e tudo mais. Mas eles viram que ele era um negócio muito legal. Ele já havia sido incorporado ao kernel do Linux, há muito tempo. Mas, em 2014, eles lançaram a segunda geração do BPF, chamado de EBPF. Trouxe um monte de inovação. Um dos mais legais eram os maps. Esses maps, na verdade, são os data stores, onde o kernel vai guardando informações de eventos. Por exemplo, o número de pacotes que a placa de rede recebeu, o número de chamadas de sistema que foi executada, a contagem de ciclos de CPU que foi utilizada por determinado processo. Então, são os data stores, sim, que são os contadores que ele vai guardando, e que são utilizados por ferramentas de tracing. Então, o EBPF é muito eficiente para você fazer monitoramento de performance. Fazer essas contagens de chamadas, contagens de I.O., contagens de leituras, de escrita e tudo mais. Normalmente, essas ferramentas são escritas com código do BPF. Mas qual que é o problema? O problema é que os caras descobriram, de alguma forma, que quando ele passava um map incorreto para o BPF, o tratamento de erro da máquina virtual do BPF, ele chamava essas duas funções. o BPF map get, replace map file descriptor with map ptr. Qual que é o problema? O problema é que uma outra função, chamada fdput, ela era executada duas vezes. Dentro dessas duas funções, de tratamento de erro, as duas executavam o fdput. Qual que é o problema? O problema é que o fdput decrementa file count. O que é o fcount? O fcount é um inteiro que fica lá dentro da struct file, que faz parte de qualquer estrutura de dados. Por exemplo, no Linux, os dispositivos são todos tratados como arquivos. Então, ele tem lá esse contadorzinho dos processos que estão utilizando o file descriptor, daquele arquivo que está aberto. Esse arquivo pode ser um arquivo mesmo, pode ser um dispositivo, pode ser um device, enfim, qualquer coisa. A ideia é, quando o fcount chegar a zero, esse file descriptor precisa ser desalocado, porque não tem mais ninguém usando ele. Só que, ele não é desalocado, se ele estiver sendo compartilhado entre processos. As máquinas que estão vulneráveis a esse ataque, como eu falei, foi descoberto em 2016, está relatado nesse CVE, 4557. São os kernels que foram compilados com o FIG BPF CISCAL habilitado, e com o parâmetro kernel unprivileged BPF disabled, igual a zero. E, especificamente, para esse ataque funcionar, a máquina precisava ter o leave fuse instalado. Já vou mostrar para vocês porquê. O atacante, ele se utiliza de um sistema de arquivos FUSE, para criar uma race condition lá, e conseguir executar o código dele. Aqui eu vou exemplificar um pouco do ataque, com um pouco do código do exploit. Então, uma das primeiras coisas que o exploit faz, é abrir um arquivo, no caso, um barra dev e barra null, com permissão de escrita. E aí, ele faz um fork. Ele faz um fork, passando esse parâmetro aqui, clone files. Isso significa que todos os arquivos que estão abertos no processo pai, vão estar abertos no processo filho. E todas as modificações que eu fizer nos arquivos, ou nas estruturas de dados do filho, vão estar refletidos no processo pai. Então, nesse momento, eu tenho um file descriptor aqui, com o arquivo dev null aberto, com permissão de escrita. O filho, o processo filho por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai começar a preparar a casinha para atacar o sistema. Então, ele vai lá, ele vai criar uma struct data, onde ele vai escrever essa linha de comando aqui. CHMOD. Esse SWID helper é um script bem simples, de algumas linhas, que o atacante utiliza, simplesmente para abrir uma shell de um bash de root. Na verdade, assim, essa linha, é uma linha de crontab, né? Dá para ver aqui que ele vai executar. A todo minuto, ele vai dar um CH1, ele vai mudar o dono desse script aqui para o root, e vai setar o bit de... o SWID bit. Ou seja, esse script vai executar como root. Dentro desse script, a única coisa que ele faz é chamar um barrabim barra bash. Mas como ele executa como root, ele vai abrir uma shell de root. Então, assim, já de cara, a gente vê que ele vai atacar o crontab. Muito bem. Aí ele vai criar aqui uma struct, ele vai jogar essa string data aqui dentro dessa struct, aí o vec. aí ele vai mapear isso para a memória, através de um arquivo do file system fuse. Vai montar um file system fuse dentro do usuário. Então, vai montar um file system fuse. que ele está utilizando aqui o diretório do usuário. O próprio diretório corrente, para a diretora do usuário. Mas ele vai fazer um arquivinho hello aqui e tal. Vai abrir esse arquivo hello como read write. e vai escrever aquele IOVEC lá dentro desse arquivo hello. Então, dentro desse arquivo hello vai estar escrito o conteúdo dessa variável data aqui, que é essa string que ele quer escrever no crontab. A gente já vai descobrir por que ele faz isso. por que ele abre um file system fuse e tudo mais. Em seguida, ele vai fazer um mmap e vai mapear para a memória esse arquivo hello aqui que ele abriu. Então, vai garantir que o conteúdo daquele arquivo hello está mapeado em memória. voltando para a execução fluxo de execução do processo pai aqui está o códigozinho do programa BPF que ele executa. Vocês lembram que ele abriu o barra dev barra nu como read write. E aí ele criou um programa qualquer aqui tipo socket filter não colocou nada de código aqui dentro e executou a syscal para carregar esse programa para a memória. Para carregar esse programa BPF e executar ele. E aí o que vai acontecer? Esse map aqui é um map inválido a função de tratamento de erro vai chamar o fdput duas vezes e o fcount lá daquele file descriptor vai estar em zero. Só que esse file descriptor é utilizado pelo processo filho também. Então ele não vai ser desalocado. Então o que acontece? A gente tem aqui um file descriptor que um ponteiro para um file descriptor que não foi desalocado e que ele tem permissões de leitura e escrita apontando para uma área de memória para onde tinha sido carregado barra dev barra nu que foi desalocada. O kernel deu o free lá da memória só que ele não apagou o file descriptor porque o filho estava usando aquele file descriptor. Continuando o fluxo de execução o que ele vai fazer? Agora ele vai criar um buffer de file descriptor e vai entrar num loop eterno tentando abrir o crontab só que a gente sabe que o usuário não tem permissão para abrir o crontab como read write então ele vai tentar abrir como read only para não gerar uma exception no kernel no sistema. Só que o sistema também por outro lado ele tem uma syscal que ele compara o conteúdo de duas áreas de memória e aí o que o cara faz? Ele abre o arquivo crontab como read only e fica comparando com aquele cara que ele abriu anteriormente. Quando aquilo lá for igual a zero quer dizer eles são iguais ele dá um break aqui sai do do laço sai do while e ainda escreve na tela para você que uhul consegui pegar achei a área de memória onde o crontab estava alocado. Basicamente o que acontece na memória é isso aqui. O cara tem um bacana aqui está apontando para uma área e aí ele vai começar a abrir o crontab não deu abre de novo abre de novo em algum momento da execução do programa esse crontab vai acabar aqui a memória que está mapeada para esse processo e ele vai ficar continuando alocando e tal pum de repente vai bater aquela siscal e ele vai estar apontando os dois caras aqui vão estar apontando para a mesma área de memória no caso onde está carregado o crontab. Voltando para o processo filho o processo filho ele escreve você vê que ele não está mais utilizando aquele file descriptor que ele utilizou antes do arquivo hello ele está utilizando o file descriptor do processo pai aquele primeiro file descriptor que foi aberto como read write e aí ele escreve o conteúdo lá daquela variávelzinha aquela elvect que tem a string do crontab e escreve no cara lá passou passou demais passou demais bom e aí o que vai acontecer dentro lá do pacotinho lá do do exploit tem um suede helper lá que é o cara que vai executar o crontab de minuto em minuto vai ficar mudando a permissão dele e ele vai chamar o suede helper lá e vai executar uma bash e você vai ver vai pepocar uma shell de root ali na sua frente eu rodei assim dezenas de vezes esse exploit e nenhuma vez falhou nenhuma vez deu errado ele sempre conseguiu achar a área de memória da onde estava o crontab exemplificando aqui numa linha do tempo por isso que eu comentei que é interessante o motivo pelo qual ele usa o file system fuse porque quando você dá um fork ele está criando aqui na verdade uma race condition e ele está fazendo aquele negócio lá monta o file system fuse abre o arquivo escreve o arquivo essas operações são infinitamente mais lentas do que o loop do cara que está lá tentando abrir o arquivo que o processo memória processador memória é muito mais rápido então ele fica fazendo essas balelas ali para dar tempo do camarada pai lá achar o achar o o reuso do ponteiro o reuso da cara de memória então simplificando aqui abre o arquivo read write faz o fork a execução começa aqui a fita se tornar paralela e aí ele começa lá com a papelada dele prepara o struct data monta o file system escreve no arquivo fuse mapeia o arquivo memória e o processo pai enquanto ele ele precisa fazer isso na verdade assim o processo pai precisa encontrar o ponteiro a área de memória a realocação da memória antes dele terminar de executar isso daqui se ele não achar o processo filho vai terminar antes e ele não vai conseguir executar o programa mas como eu falei rodei dezenas de vezes e todas elas deu certo então assim depois que ele que ele consegue encontrar lá o reuso lá do ponteiro ele dá um al1 slip1 lá só para esperar o processo filho terminar o processo filho escreve lá e aí ele executa aquela shell de root e sucesso total se é a root da máquina a correção desse erro dessa falha de segurança é extremamente simples os caras foram lá abriram a a função replace map fd with map ptr e eles apagaram essa a a a a chamada pronto está resolvido bug e não acontece mais e isso aqui é um exemplo claro de como o excesso de código gera bugs quanto mais linhas de código você tem mais chances de bugs terem sido criados no decorrer da na execução do programa então conclusão foi muito rápido né é porque está tarde todo mundo quer embora já é a última palestra do dia quando você está mantendo como bom cinza de mim você mantendo seus servidores você mantém seus sistemas sempre atualizados no caso aqui uma atualização de kernel simples correja o problema e desinstale pacotes de bibliotecas que não são estritamente necessários porque neste caso ele utilizava uma biblioteca que no caso do Ubuntu vinha instalada por padrão eu não sei se todas vêm instaladas por padrão ou Libfuse mas dependendo do uso do seu servidor você não precisa dele não até porque esses pacotes a mais que estão instalados também podem conter bugs e você está agregando mais campo para que sejam descobertos bugs e é isso tentei foi muito rápido mas tentei explicar de uma forma até bem simples para porque na verdade se você começar a cavocar as funções o código o código do kernel lá milhões e milhões e milhões de linhas mas eu tentei me atender justamente no que é importante e relevante para o exploit e se alguém tiver alguma dúvida pode falar com o Heriberto que o Heriberto é especialista em segurança manda e-mail para ele brincadeira com a Cris que está aqui a Val está ali também manja muito então obrigado se alguém tiver alguma pergunta pode falar agora e se alguém tiver com vergonha pode falar depois também um live? um live? ah não 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 é por isso pode ,